Foi inaugurado hoje o Centro de Detenção Provisória de Álvaro de Carvalho. A unidade prisional com capacidade para mais de 800 pessoas pode ajudar a diminuir a lotação das penitenciárias da região. O investimento foi de 49 milhões de reais. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, essa é a primeira unidade prisional entregue com sistema de água aquecida e celas automatizadas em um sistema 100% digital desenvolvido por técnicos da SAP. O CDP já deveria ter sido entregue no início do ano, mas o governo adiou a entrega porque a estrutura do prédio ficou danificada depois de uma tempestade em fevereiro. Outro motivo seria o projeto de transformar a unidade para receber exclusivamente presos infectados pela Covid-19, mas o Estado desistiu da ideia. O Centro de Detenção Provisória de Álvaro de Carvalho tem capacidade para custodiar 823 pessoas. São presos temporários que ainda não foram condenados. A ativação da unidade deve interferir diretamente em penitenciárias da região que sofrem com a lotação carcerária. Nós receberemos presos da penitenciária de Marília, presos de regime provisório que estão em penitenciária, nós receberemos presos que virão do Centro de Detenção Provisória de Bauru e a unidade vai receber as chamadas inclusões automáticas, aquelas pessoas presas em flagrantes, audiência de custódia e que virão para o Centro de Detenção Provisória de Álvaro de Carvalho. Segundo a SAP, a unidade está autorizada a receber transferências de presos depois dessa visita técnica de inauguração. O primeiro grupo deve vir da penitenciária de Marília, que está lotada e é uma unidade inapropriada para presos provisórios. Durante a cerimônia de inauguração, representantes de três sindicatos da categoria dos agentes penitenciários fizeram protesto em frente ao CDP. Com cartazes e faixas, eles cobraram mais atenção do governo do Estado, a liberação de concursos públicos e a contratação de profissionais que já foram aprovados em certames. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que tem concursos para a contratação de agentes com prazo para nomeação até 2021 e que novos concursos estão suspensos.